Música Olá galerinha do Face e do Youtube Aqui é novamente o Abraão do canal PumaRend Dessa vez galera eu quero compartilhar com vocês esse vídeo Como que nós poderemos improvisar uma composteira doméstica Utilizando baldes recicláveis Para poder reaproveitar casca de verduras, frutas, restos de legumes Na composteira com minhoca Para poder produzir o humus de minhoca e o chorume Que também é produzido na composteira doméstica E quero estar mostrando para vocês Que é uma maneira de produzir um excelente adubo Custo muito baixo Bom pessoal, eu utilizei três baldes Como proceder? Deve estar furando, tá vendo? Eu furei o primeiro balde aqui Onde está sendo depositado o chorume O chorume é produzido nos dois primeiros baldes E ele vai descer através dos orifícios no fundo Eu usei um balde de 20 litros, tá vendo? Um balde de 20 litros e esse Esse não tem etiqueta, mas acredito que seja de 15 litros E esse eu não tenho certeza também, mas eu acredito que seja de 10 litros E aqui ó, eu cortei a tampa do balde de 10 litros de cloro E coloquei aqui, adaptei para poder estar colocando, né? Essa parte de cima, o balde maior de 20 litros Ok? Muito simples Eu coloquei terra normal E comprei pela internet algumas minhocas As mais apropriadas são as californianas Não tem segredo, você vai estar fazendo furos, como eu já havia dito Para ver a respiração, né? Das minhocas Tá vendo? Furos Coloquei furos na altura do encaixe Encaixei a parte que ficou para fora Para fazer a respiração Eu furei aqui e aqui E aqui você vai estar tampando Ok? E cada compartimento aqui, o fundo do primeiro E o fundo do segundo balde Você vai estar fazendo também orifícios no fundo Ok? Bom pessoal, o que nós podemos estar colocando na nossa composteira? Olha, cascas de ovos Você pode colocar cascas de banana Tudo nós podemos estar colocando Borra de café A borra de café você pode estar colocando também Você não deve estar colocando Cascas de cítricos, né? As cascas diretamente na composteira Que podem ser prejudiciais As nossas minhocas Ok? Bom pessoal Como nós estaremos procedendo para utilizar o Fertilizante líquido Que eu acabei de tirar da Composteira Nós estaremos diluindo Em dois litros de água Isso vai depender da quantidade de plantas Que você irá regar Como nós irá proceder? 200 ml Um copinho desse aqui são 50 ml Eu vou estar utilizando quatro copinhos desse Diluído em dois litros de água Esse Fertilizante líquido O chorume Ele é Riquíssimo em nutrientes Para as nossas plantas Feito isso Diluiu os 200 ml Em dois litros Você vai estar Aguando Molhando Suas plantas Normalmente Pode ser flores Frutos Verduras Legumes O que você tiver plantado na sua horta No seu quintal Você vai estar regando Bom Eu vou estar regando Em especial O meu pé de mexerica Meu pezinho de acerola também No vaso Também está Florido Como vocês podem ver Vou estar regando também Minha amora Eu tenho dois pezinhos de amora Um silvestre E outro E outro pezinho de amora Uma gigante portuguesa Vou estar molhando eles também Ok galera É isso aí Bom pessoal É isso que eu queria deixar Para vocês por hoje Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem um joinha Compartilhem o vídeo E inscrevam-se no canal Ok Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus E até a próxima